E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 2 Sim pessoal, eu parei por um tempo, mas agora eu vou voltar, esse é o primeiro episódio da nova temporada de Forza Horizon 5 Não sei se vocês estão cientes, mas agora eu vou deixar vocês cientes, né pessoal? Os vídeos do canal vão ser divididos a cada 6, 7, 8, 10 vídeos, vão ser divididos por temporadas, né? Eu tirei o mouse da tela, espero que ele não tenha aparecido desde o começo Então pessoal, eu entrei numa corrida aleatória aqui no Encontro de Carros, tem uma galera aí de Ferrari que nem eu, um Toyota Super, eu vou jogar uma partida online enquanto isso Então pessoal, as séries do canal terão temporadas e depois que eu fizer os 5, 6 episódios que eu ver alguma lógica de separação nessas temporadas Eu vou lá e faço, um cara saiu correndo já, tá errado, né? Minha corrida vai começar em 6 segundos e o cara foi embora, vai tudo bem Então, eu acho que assim a gente vai ter uma interação maior E você sempre vai conseguir entrar no canal e ver a playlist com os vídeos mais atualizados Pra vocês se organizarem também vai ser mais fácil Porque aí os episódios vão ser numerados, tipo, de tanto a tanto e tal Então, eu acredito que vai dar uma melhorada, eu já comecei saindo mal aqui na pista Vamos lá, o Gustavo, ó, esse daqui tá online, tá pessoal? Não é, não é Drivatar não Eu fiz um encontro ali com a galera e já juntou essa galera aqui ao mesmo tempo que eu Inclusive, um já se ferrou ali Ué, eu também Vocês viram essa travada estranha? Parecia que eu tinha um carro invisível na minha frente uma vez Essa eu não entendi não, mas vamos continuar então Simbora, já vou ultrapassar o Gustavinho aqui Vamos pra cima do BluRes no terceiro lugar Teve um cara que realmente ele disparou na frente de todo mundo Eu acho que tá estranho isso aí, hein, mano? Tá com cara de bug ou hack Ó, o cara disparou, velho, tava todo mundo aguardando o início da corrida O cara lançou ele lá na frente, ó Que loucura, malandro Que loucura, o cara no começo da pista tem, tipo, 15 segundos Que bug bizarro da porra, mas que bem, né? Vamos lá então, pessoal Então, galera, essa é a parada, né? Então, vai ter muito mais série no canal Pra quem gosta de série de força, fica tranquilo Eu tô realmente pretendendo jogar top 9, esse jogo é sensacional Desgramento, desgramento O cara se perdeu da pista só pra me fuder Que corno, velho Caraca Mas vamos lá, voltamos Tô fantasma, né? Então eu consegui ultrapassar os negócios Tem um segundo Eu não vou passar nunca o Raijirang Du Porque... Ih, caralho Que eu da puta quebrou minha roda, velho É brincadeira uma coisa dessa, né, malandro? Puta merda, velho Que ódio Caralho, meu carro tá puxando pra esquerda Eita porra Olha o carrinho que me passou, velho Vem cá, vem cá Ensine Skills Ensine Skills HD Caralho, essa porra é ser um canal, velho Certeza Então, malandro Ferrou agora Porque minha roda, minha roda esquerda Tá toda carangualhada, né? Olha que bosta O carro tá toda a sua estabilidade Eu ia bem E aí o cara bugou A corrida saiu na frente Mas enfim, pessoal Eu espero que vocês gostem Desse novo método de gestão Pra quem curte as séries Pra quem gosta de assistir Uma série do começo ao fim e tal Isso vai ser sensacional Esse meu novo método de gestão do canal Mas fiquem tranquilos Nada mudou Eu vou continuar trazendo conteúdo pontual De outros jogos, né? Nada que vai precisar necessariamente ser uma série Mas eu tô realmente tentando Otimizar o desempenho das séries no canal Beleza? Eu vou sempre avisando vocês Meus queridos Beleza Ponto de verificação Alguns metros Passamos Simbora Vamos rasgar aqui Leque Demorutes Opa Moleque Tá foda aqui a corrida, né, velho Tentando compensar ali a cagada do jogo A corrida vai terminar em 30 segundos Mas a gente vai pelo menos chegar no final Então eu não vou tomar NC aqui no Forza E aí depois a gente vai pro modo single player Uma corriginha multiplayer pra acessar Foi uma boa ideia, né, pessoal? Então beleza Fizemos aí 100% em 2 minutos e 53 O cara fez 20 segundos na minha frente O Ranjirangu Ele saiu disparado Olha, o Incene Skills tá nível 150 Todo mundo nível mó baixo Esse Forza tá meio maluco ainda online, né, velho Olha o carro do cara, velho Do cara que chegou em segundo Com 966 de avaliação E os nossos tudo 800 Tá muito louco esse jogo, velho, mano Vambora, velho Não quero mais jogar multiplayer, não Quero voltar pro single player Ó, o carro todo cagado ali da hora Que o cara me fodeu, né É foda, pessoal É foda Rolou um arroto, velho Vocês ouviram esse arroto? Eu tô muito louco Será que eu tô muito louco? Eu acho que eu tô muito louco, velho Eu não sei Eu ouvi um arroto Mas tudo bem Vambora Então, beleza Temos 300 mil CR em prêmios O que é bom Porque dá pra gente comprar um carro maneiro, né Eu queria comprar uns carros Categoria B e C ali Pra gente fazer umas corridas lentas Eu acho bem divertido Jogar umas corridas Mais devagariz, né, pessoal Essa série de Forza Ela provavelmente vai durar muito tempo Porque eu não tô planejando Mudar de jogo de corrida Vai lançar o The Crew Eu vou testar A gente vai ver Se a gente gosta Se a gente gostou E se vocês gostam Porque o Forza Por enquanto é sensacional Ah, não Chega desse negócio de encontro Eu não gostei Quero voltar pro Horizon Solo, tá, pessoal Então, vocês viram agora Era multiplayer Essa apelação Antes do engramento Tudo bem, né Vamos lá Correr pelos solos de Horizon Voltando pra nossa campanha solo Pra quem não se lembra A gente terminou recentemente O campeonato em Iníssima Sena Então agora a gente tá indo Pra outras etapas Subiu um nível Vamos girar aqui Pra ganhar um prêmio Na Wii Spin Beleza Então tá rodando 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 Audio RS4 Tá lindo Beleza Ganhou Ganhamos um áudio Tá Falando nisso Então eu deixei lá Na garagem Na garagem Vamos lá Na garagem Meus carros, né Eu vou usar o áudio Foi esse aqui que eu ganhei, né Ou esse aqui é o outro É, eu ganhei o áudio É, eu ganhei o áudio Certeza Vamos pegar Não, remover não, filho Tá maluco? Ué Não dá Ah, tá Eu tenho que ir na garagem Pra pegar ele, né Que bosta Bom, vamos então pro mapa aqui Vamos ver o que a gente tem pra fazer Certo? Tem um encontro de carros por aqui Tem uma lista de experiências ali Com o Ford O próximo evento é esse aqui Ah, beleza É esse aqui, ó Vamos dar uma viagem rápida Vai, custa só 10 mil CR Eu tenho 10 mil CR Tranquilo Pelo menos a gente acha disso aqui E tenta dar uma avançada Até a próxima etapa do jogo Pessoal, vocês que curtem assistir Os vídeos de fora Deixa aí nos comentários Vocês gostam de um De um Fast Passing, né De um Speed Run Pro final do jogo Ou vocês preferem que eu vá curtir Em cada momento e tal, né Entrar no Central Horizon Não sei Vai do critério de vocês Vocês falam Ah, dá um gás aí Vamos zerar A gente vai e zera Senão a gente dá uma tenada e tal Então, enfim Continuar e pegar Vamos na garagem Deixa eu ver que carros Que eu tenho aqui, né Vou bem, vou bem, filha A Ferrari minha é a que mais vale, né É, meu carro mais top Vamos com ela, então Pra gente chegar mais rápido Vamos lá Porque é só aquela etapa De exibição, né Vamos pegar a estrada Até se... Ah, não Ah, legal Posso escolher um campeonato Tá Tá Tem um carro Olha, Rally dos anos 90 Tem um Rally Moderno E tem Sports Utility Eu vou... Puta, esse aqui tá muito louco Tá cheio de barra Mas eu vou Rally dos anos 90, velho Eu gosto dos carros de Rally dos anos 90 Hum, que maneiro, né Então a gente já compra o carro agora E já se acostuma A gente tem carros aqui Dos mais baratinhos O mais caro O mais caro é esse Subaru Puta, eu sou apaixonado Por esse Subaru empresa E ele é o mais caro Mas foda-se Eu vou comprar ele Eu jogava um jogo de Rally No Nintendo 64, malandro E, nossa, esse carro aqui era o top Tipo, posso ter um Subaru empresa Ah, ele já tem uns designs pre-made, né A gente não vai fazer agora não Pra não perder tempo Então deixa eu escolher um maneiro aqui Tem uns legais, hein Preto com verde... Verde-limão Quem me conhece sabe que eu gosto Ah, tem uns mais simples E uns mais complexos, né Nossa, isso aqui é muito classicão, velho É muito estilo que eu usava Mas deixa eu pegar um mais... Ah, isso aqui tá legal, né Gostei desse pretão aqui Demorou Olha só Ficou louco pra caralho Ele mesmo, velho Demorou Vamos comprar esse veículo então Aqui por 35 mil CR É um preço bacana, né Era o mais caro dos carros Então, era o mais caro dos carros O que eu falei, eu não sei Mas eu acho que eu vou ter uma vantagem Nas corridas Por estar usando um veículo aí Um pouquinho mais elevado Que o do resto da galera Vamos torcer Beleza, então A gente vai experimentar o carro Até o Cisteron E em Cisteron A gente entra no campeonato De Rally Dos anos 90 Puta, era de... Nossa, 64 64 tinha excelentes jogos de Rally, né O Xbox 360 Eu também joguei Acho que aquele Dirt, né Nossa, aquele Dirt Foi sem dúvida o melhor jogo de Rally Que eu já joguei, assim Mas... Mas era uma pegada diferente Opa, animação Tá afim de algo diferente? Um pouco de aventura? Tem uma rota com belas paisagens lá em cima Vê se consegue me acompanhar Pode chacoalhar um pouco Olha o easter egg do The Crew ali Mentira, tá, gente Tô brincando Ah, o maluco todo mal Mas o meu Subaru é mais da hora Que tal dele, moleque Caras, acabamos de adicionar uma nova estação Às nossas pré-definições de rádio Todos vocês devem ter a Ninja Tune Radio disponível agora Caraca, maluco Uma rádio nova Será que isso é do jogo Ou será que é a atualização Tipo, um DLC vinho Que graça que saiu aí Oh, olha esse carro, maluco Que animal, velho Caralho Ele tem tipo uma pintura de metal, né Nossa, achei muito louco Beleza, então Por enquanto estamos representando no caminho São 8 quilômetros pra chegar até lá Puta, que carro louco demais Nossa senhora Deixa eu pôr na câmera a primeira pessoa Eita porra, é direção britânica Caraca Ficou muito estranho, maluco Eu virei a câmera e não perci a atenção, né Olha que beleza Nossa, esse carro é muito da hora, maluco Meu Deus Olha, o meu gameplay é o... Opa Ele é o protagonista ali do... O protagonista não, né É aquele carinha que cuida da gente aí durante o campeonato Olha só Puta, que pariu Cadê? Ai, passei Caralho, fiquei brincando de ver o carro Me ferrei, né Perdi lugar Bom, beleza É um carro extremamente estável, né As curvas dele são muito boas Olha A movimentação dele O motor é maneiro O design é bacana Opa Temos uma Ferrarizinha aí Tentando ultrapassar a gente Vamos ali pra cima do BWG O que que tá aparecendo? Ah, acho que tá aparecendo nível ali, né Não é colocação, não É nível Não é colocação, não Vamos deixar mais uma Ferrari pra trás Olha, mano Muito da hora o carro, sério Pelo menos na estrada Ele é extremamente estável, tá ligado? Ele não derrapa nada É até difícil pilotar ele Porque eu tô acostumado a carro que você joga muito antes da curva E ele vai esquisando, né Mas por enquanto, aparentemente aqui a bagaça tá maluca Oh, please Me ferrei Nossa, destruí meu caramba Batida, moleque Beleza, vamos lá Vamos continuar aqui Vamos insistindo São só mais 5km até lá As estradas são bonitas Olha que estrada Preguei sim, hein Aí sim, meu jovem Putz, a grila Opa Caralho Um Fox me jogou pra fora da estrada Eita porra Agora eu deveria mesmo ir pra fora da estrada Eu errei o caminho Fui pelas árvores Dá pra ir por fora ainda Recuperar Olha o caminho que a gente tá fazendo, mano Beleza, recuperamos Opa, como um pouquinho de terra Vamos lá Tá bonita a exibição Tá maneira Eu dei uma erradinha ali de leve Mas tá bonito Olha, o Sinks tá ali se exibindo Caralho, o Sinks nível 65 Que monstrinho, hein, jovens Opa Campos rosas Ó, que maneiro Muito foda, né, velho Que paisagem Caralho Uou Aqui vai ter uma ganha Olha só Caraca A paisagem fica cada vez mais maneira, velho Meu Deus Quero subir uma montanha com esse carro aqui O poder vai ser louco Ou umas pistas de barro, né, velho O poder esparra Rento mesmo assim Lama a sal Olha que louco Vamos lá O Sinks tá disparadinho ali na frente Vou tentar dar um pique pra ver se eu alcanço ele Mas acho difícil o carro dele, aparentemente Ele tá no... Tá nos trinques, né, velho É bom que eu já dou uma olhada em que carro que o Sinks tem Olha o carro estupido de barro, mano Que louco Tava na hora já de sujar um pouquinho essa pintura, né, velho Eita, velho Vamos lá Passamos o Ritchie Ó, tá o Sinks e o Gios agora aqui na nossa frente Caprichamos aqui na curva Garoto, muito bom Muito bom Caralho, já caiu ali na terra Que louco Mano, que da hora, velho Enchei o carro de barra Acho o Rally muito da hora Que puta merda Caralho, ia ser louco se fosse nem o Thirst, né, mano Você caiu, você bateu o carro e estourar o bagulho Eita, perdi o controle de novo Você ganhou um ponto de perícia Opa, beleza Você vai lá, então, aumentar mais uma habilidade Seu voto Destino vale por dois em pegar a estrada online Ganhei 10% a mais de bônus do clube E qual que é o outro? Você ganhou o dobro de prêmios diários no seu Drive Atar Beleza Vamos sempre tentar liberar prêmios, né Quanto mais prêmios, melhor Vamos então, simbora Vamos rachar novamente aqui Meio da terra insana Olha só, campeão O que você tá fazendo? Sai daqui, rapaz O cara vem espilhar, aparelhar Numa pista de exibição de rali, velho Que otário Que otário Vamos lá Olha aqui Olha a cidade, mano Já mudou completamente o ambiente Seu daquele esqueminha praia Foi pra um esqueminha montanha, maluco Se liga que louco Beleza Chegamos em Sisteron E aqui vamos ter o nosso primeiro evento de rali Eu tô bem empolgado pra esta bodega Vamos ver como é que vai ser, né Então escolhemos um carro novo Chegamos numa cidade nova Quase... Bom, fomos roubados naquela comida nova Eita porra Não tem como escolher um carro preferido nesse campeonato O Knights Rally tem o Delta O Lancer E o Imprensa Todos em uma corrida só Escolha uma corrida pra completar primeiro Cara Eu mal posso esperar O Imprensa é meu favorito, né Beleza A gente tava em Nice Então como eu falei Fomos pra Sisteron Aqui é uma pegada mais montanhesca Deixa eu ver que opções que temos aqui Uma corrida mais perto É um Perimeter Sprint Rally dos anos 90 Que é o que eu tinha optado por fazer mesmo, né Aqui a gente tem um Citadel Cross Country E aqui a gente tem High Speed Sprint Então a gente vai fazer esse e aquele ali Primeiro do ladinho, né Deixa eu dar aquela redinha marota Alguns caras acabaram de sair daqui Eles ouviram boatos sobre um carro clássico Abandonado a leste de Sisteron Pode ser algo que te interessa Caralho, a gente pode achar um carro raro, velho Malandro, quer saber? Eu vou procurar Vamos lá então, ó Hoje a gente não vai entrar em corrida não A gente vai procurar um carro raro, galera Demorou Então vamos lá Carro de mão Então beleza Então temos um campeão do Horizon Ah, na verdade o jogo tá começando na real agora, né Não é mais Ferrari nessas coisas É um carrinho mais, né Olha que louco, velho Essa paisagem, puta merda Tá Eu vou tentar chegar então ali A gente vai tentar procurar esse carro raro Que eu me interessei por essa ideia De ter um carro raro clássico ali Naquela região, né E... Ufa Ah, tive que me jogar na traseira do Peugeot ali Porque o outro cara veio que nem louco ali Do Peugeot não Acho que era um foco Sei lá, carro aqui Eu sou ruim de referência a carro assim Então traseira, tá ligado? Eu sempre me ferrei Mas eu vim sempre por aqueles que Ah, não, aquele carro ali é um carro Eu, calma Nem sei o carro que é aquele Sempre conheci só os carros do videogame, tá ligado? Ah, não Aquilo ali é um inferno Ferrari Da hora Tá beleza Então o cara liberou novas coisas pra mim A gente vai dar uma corrida aqui Pelo meio do mato Tá, aqui é o destino Que eu queria chegar Tranquilo Vamos dar uma fatiada Pelo local aqui Primeiro essa metade aqui Tem uma fazenda ali Mas ela já tá fora da área, né Então não pode ser ela Ou não Tá na área ainda Caraca, mano É muito louco ficar com o campo livre assim Então vamos lá Continuar explorando Então essa metade de cada Ó, tem umas fazendinhas ali Eu vou tentar ir nessas fazendinhas Às vezes é nelas que tem a história desse carro raro, né É o mais óbvio de passagem Vamos ver, ó Tem uma fazendinha aqui Campos floridos, rosas Achamos Achamos carro raro, eu acho Maluco Legal Esse é um Renault Alpine A110 E considerando esses adesivos Era usado pra corridas Talvez a gente veja ele correr de novo Assim que der um trato nele, certo? Vou botar um trato em você, gostosa Vacila perto de mim Mentira, tá? Meu namorado assiste essa série Eu posso fazer isso Com certeza eu dou um jeito Vou levá-lo até a garagem E te mantenho informado Ah, eu queria já brincar com o carro, velho Mas beleza Já achamos, já é o que tá valendo, pessoal Porra, que da hora, né, mano Achamos um carro raro num celeiro Então, beleza Vai ser sempre que tá numa fazendinha dessa aqui Pique essa E agora tá de noite Estamos aqui no meio do mato Ferrados E vamos voltar lá Pra que no próximo vídeo A gente consiga, então, fazer um eventinho de corrida pra vocês Beleza, pessoal? Então nos vemos no próximo episódio Se você gostou, não esqueça de avaliar Obviamente a série continua de acordo com a avaliação Como eu falei Primeiro episódio Segunda temporada Muito obrigado a todos vocês que apoiaram a primeira temporada E que tornaram essa segunda temporada Possível Eu espero vocês lá Beleza, pessoal? Valeu, fruta bendita É isso aí, galera Muito obrigado por ter deixado o vídeo Até aqui Um abraço E até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Valeu